Bom dia, boa tarde, boa noite. Manos e manas, aí onde é que vocês estão? Eu tivera dito que eu iria fazer 12 vídeos para certas questões em que eu vejo que há necessidade de continuarmos a motivar. Motivar a massa juvenil do nosso país que tem acesso às redes sociais não é uma missão fácil, mas também não é uma missão impossível. Todos nós podemos tentar fazer o nosso melhor a partir do momento que estamos confiados e com uma garra. Hoje, um dos aspectos que eu queria dizer é o terceiro vídeo. Nós criamos as nossas próprias oportunidades. Nós criamos as nossas próprias oportunidades. É claro que, às vezes, nós paramos e perguntamos em determinadas situações aonde queremos ir, aonde queremos chegar e como é que podemos aí chegar. Mas não podes partir, sair do ponto de partida e querer logo chegar ao fim. É muito engraçado que o aprendizado correlaciona tudo. Eu hoje, aquilo que eu fiz quando eu era mais jovem, 20 anos atrás, quando jogava basquetebol, hoje eu fiquei com o vício de sempre ver os documentários e ouvir sempre os depoimentos dos jogadores de basquete em tudo que eu faço. E até mesmo qualquer documentário que eu tenha a ver. Mas é um ponto importante. Se você quer ser médico, por exemplo, vamos buscar alguma coisa que muitos sonham. Quer ser médico. Mas, já fizeste o ensino médio e agora estás para embarcar para o ensino superior. Faz de tudo. Mas faz de tudo para conversar com pessoas que já são médicos. Se é o ponto de vista negativo que ele vai te dizer, se é o positivo, o mais importante, você vai absorver qualquer coisa. Tente procurar, porque nós é que criamos a nossa própria oportunidade. Mas nós, ao criamos a nossa oportunidade, também temos que alimentar. E temos que estar consciente de pontos de partida que não será fácil. Mas também é preciso nós nutrimos essa caminhada. E falar com quem já fez o ensino superior e já é médico e já está a exercer. Se calhar naquela partologia que você quer. Vamos dizer que você quer ser pediatra. Ou quer ser psicólogo. Tente encontrar alguém que trabalha no ramo. Conversar. Saber como é que é. Está entendendo? Tente ir nos hospitais, sentar e sentir e ver o envanamento. E tentar perceber o peso da responsabilidade. Daí, então, as nossas oportunidades, nós próprio é que criamos. E muitas das vezes desistimos. Por quê? Porque quando a gente parte, quando a gente arranca do ponto de partida, nós só sabemos, eu quero ser médico. Mas não sabemos o que leva. Sabemos que ao longo da caminhada vai ser difícil. Mas quando você conversa com pessoas que foram. Até pessoas que fizeram o curso e desistiram. É bom sempre conversar com essas pessoas. Nós hoje já não somos mais como aqueles que foram em Cuba. A juventude que nos anos 80 foi estudar fora da Angola. Nós já não somos. Nós temos muito mais oportunidade. Vão no vosso YouTube ou no Google. Procuram informação sobre o que é ser médico. Leituras. Então, toda a nossa oportunidade é criada por nós próprios. E é alimentada por nós próprios. E só vai ser concretizado se nós tivermos capacidade de alimentar o espírito de continuidade. Mas a falar com os outros. A comunicar. Nós em Angola temos, sim senhoras, pessoas que ainda têm muita dificuldade em troca de ideias. Mas é nosso dever de nos prepararmos para falarmos com as pessoas. É só a informação. É só saber. Está a entender? Custa para muitos darem certa informação. Mas eu acredito que há sempre alguém que está disposto. Mesmo até o médico do bairro, do posto médico. Como é que trabalha? Está fora da Angola? Está em qualquer país? Já que é ali que você quer chegar. Tens que saber agora. Você está a estudar medicina num país. Nunca visitou nem sequer um hospital. Para saber como é que o enviaramento. Como é que vai ser o peso nas tuas costas. Acaba o curso. Depois a médica diz. Ah, isso não é o que eu queria. Não. Não é o que não querias. Tu estás a cuspir por cima da oportunidade que tu criaste. Para que isso não aconteça e não se repita em todas as outras ramos da vida. Temos que ser nós capazes de alimentar e nutrir a oportunidade que nós criamos. O plano é mesmo assim. É secular. Está vendo? As coisas vão funcionar. Você que tem que nutrir. É a tua intenção. Mas tens que conversar com quem já passou. Porque a experiência conta muito. Esse é o Manos de Catetemba. Estamos ligados. Espero que gostem. E o terceiro vídeo. E o quarto vídeo virá depois desse então. Saudações família. Olha, eu não pedi anteriormente. Mas subscrevam nessa página. Vou subscrevendo nessa página. Porque agora eu vou usar muito mais o YouTube com relação ao Facebook.